Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a próxima leitura coletiva aqui do canal. Pois muito que bem, com esse teaser maravilhoso feito por eu mesmo, estou aqui para anunciar a próxima leitura coletiva aqui do canal, que vai ser da série Os Garotos Corvos. E eu vou me juntar a ninguém mais, ninguém menos do que Kabuki TV pra gente ler junto com vocês. Então eu vou explicar como é que vai funcionar, se vai ter grupo no Telegram, se a gente vai fazer meta semanal e todas essas coisas. Mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu joinha aí embaixo e compartilhar esse e outros vídeos com os amigos de vocês. E uma coisa muito importante, agora eu tô fazendo lives de segunda a sexta-feira lá na Twitch pra gente ler juntos, fofocar... Então se você gosta de lives de sprints é só aparecer por lá porque vai ser sucesso. O link tá aqui na descrição. No início do ano eu postei lá no Twitter que em 2021 eu ia fazer várias leituras coletivas aqui no canal. A primeira delas, que foi De Peças Infernais, se encerrou em março. E aí... E aí, meus amigos? Vem agora a próxima leitura coletiva, que é da série Os Garotos Corvos, da Meg Stvater. Esses livros foram publicados aqui no Brasil pela editora Verus, já estão todos lançados. E uma coisa muito legal é que os dois primeiros livros, se eu não me engano, estão disponíveis no Kindle Unlimited. Infelizmente, não consigo mostrar os livros em mãos pra vocês, porque estão todos na casa dos meus pais. E por esse motivo, eu lerei em e-book. Mas o que importa é a intenção e como vocês estão vendo a imagem dos livros aqui, não há necessidade. Como eu falei pra vocês, eu chamei a Kabuki pra ser a minha co-host. Ou seja, ela vai participar comigo das lives de discussão, vai fazer lives de sprints com vocês também, durante a leitura dos livros. E o mais importante, a nossa leitura coletiva de Os Garotos Corvos começa no dia 2 de maio, ou seja, na próxima semana. E ela vai durar aproximadamente 4 meses. Então a gente vai ler maio, junho, julho e agosto. São 4 livros que tem a série, todos eles já foram lançados aqui. Então, assim, não tem desculpinha, tá bom? E é nesse momento que vocês ficam assim se perguntando, pelo amor de Deus, o que vamos ter nessa leitura coletiva de atrativo. Primeira coisa, vou até pegar minha colinha aqui. A gente vai ter um grupo no Telegram pra gente conversar, interagir, e também disponibilizar por lá os cronogramas de leitura. Então, assim, vocês vão ter a porcentagem por dia e essas coisas todas. Então vai ser tudo lá no grupo do Telegram, que está, inclusive, aqui na descrição. E uma coisa muito importante, todas as lives, tanto as de discussão, quanto as de sprint, serão feitas lá na Twitch. Se você ainda não tem conta e quiser saber como é, vai lá, tá bom? Então, é maravilhoso, vocês vão amar. E a gente vai fazer isso por questões contratuais mesmo, assim. E a gente vai intercalar, às vezes vai ser no meu canal, às vezes no da Kabuki, mas a gente avisa vocês tudo lá no grupinho do Telegram. Eu não sei vocês, mas eu estou muito empolgado, porque a experiência que eu tive com Peças Infernais foi muito incrível, todo mundo participou. O grupinho, inclusive, está vivo até hoje lá no Telegram. A gente conversa a volta e meia sobre várias coisas. Então, assim, estou muito animado para fazer esse projeto junto com a Kabuki, algo que a gente está pensando, assim, desde o ano passado. E aí, nesse ano, a gente conseguiu concretizar. Eu espero que vocês também fiquem felizes com essa ideia. Espero que vocês abracem junto com a gente o Clube dos Corvos. Eu, assim, estou me sentindo muito nervoso para ler o livro 3 e o livro 4, porque o meu radarzinho está dizendo que talvez algumas coisas que eu vou ler lá não vão me agradar. E, assim, gente, não é uma leitura coletiva exclusiva para quem vai reler ou para quem vai ler pela primeira vez. Todo mundo pode participar, todo mundo que tiver vontade de concluir a série, porque eu sei que, às vezes, é difícil a gente encontrar aquela vontade dentro do nosso coração para a gente terminar uma série. Eu estou com essa há muitos anos parada aqui na estante. E hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos. E, por favor, leiam a descrição do vídeo, porque aqui embaixo tem tudo o que vocês precisam saber. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder. A hashtag para vocês usarem nas redes sociais, se quiserem postar alguma coisa, é a hashtag Clube dos Corvos. E é isso, gente. A leitura começa no dia 2 de maio, e a gente se vê muito em breve com as lives de sprint e discussão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.